Temos aqui o nosso agradecimento a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Luiz Sabino está com a oportunidade e logo depois nós estaremos ouvindo o Pastor Irmão Agnaldo da Igreja Tabernáculo dos Santos. Enquanto isso, nós vamos ficar aqui adorando ao Senhor nosso Deus. Estamos felizes, estamos alegres. Queremos agradecer com muito carinho a Guarda Municipal que está aí presente juntamente conosco. A todos vocês que trabalham fazendo o de melhor, dando de você o melhor que tem, o nosso mais sincero. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. É isso aí, né irmãos? Eu quero, com esta oportunidade, cumprimentar a todos nesta tarde com a paz gloriosa em nosso amado e salvador Jesus Cristo. Amém. Aqui a Palavra de Deus fala, na Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segue a paz com todos e a santificação, e sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém. Eu quero, em Deus e já, né, parabenizar aí os que estão na coordenação desse trabalho, né, também o nosso prefeito e vice-prefeito que aqui está apoiando. Que aquele que apoia, irmão, o que é de Deus, Deus tem o melhor pra ele. Aquele que apoia, o que Deus faz, esse tem o melhor nessa terra. Nós vamos cantar aqui a Baruíno 115. Tem quem conhece o seu vô? Amém. Então está com nós aqui os pastores ali de Batinha, né, pastor Antônio Radacil, né, e os demais pastores. E está também com nós aqui a cantora, Diana Oliveira e o esposo e as filhas que vão cantar também, né. 115, trabalha e orar aí. Tem jeito de trabalhar e orar, pastor, tem? Tem, tem? Trabalha e orar aí, né, prefeito? Eu quero trabalhar pro meu Senhor Levando a palavra com amor Quero eu cantar e orar E o culpado quero estar assim na vinha Oh, Senhor Trabalha e orar Na Seara e Meu desejo é orar E o culpado quero estar assim na vinha Oh, Senhor Eu quero cada dia trabalhar Eu quero cada dia trabalhar Escravos do pecado libertar Conduzidos a Jesus Nosso guia, nossa louva E na vinha do Senhor Trabalha e orar Na Seara e 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 Meu desejo é orar E o culpado quero estar assim na vinha Oh, Senhor Eu quero ser o reino de valor Confiando o poder Se quiserem trabalhar Baixarás também O carazém na vinha Oh, Senhor Trabalha e orar A Seara e o culpado quero estar assim na vinha Oh, Senhor Amém Que coisa maravilhosa Dia dos evangélicos O dia do céu é fiel Você que é fiel Caminha até o fim Olha, o ano que vem Eu tenho certeza que não tem outro dia dos evangélicos Né, prefeito Arthur? Ano que vem nós temos outro dia do evangélico Viu? Quem quer que Deus abençoe essa cidade? A cidade pico na água de quem? É do Senhor Jesus Cristo Satanás não pode trocar nessa cidade Porque ela é do Senhor Eu agradeço a minha oportunidade Amém? Muito obrigado ao pastor Luiz Sabino E dos momentos Nos transmitido aqui com muita paz Nós queremos convidar